Oi! Hoje eu finalmente vim trazer a resenha do livro do Harry Potter pra vocês. Eu já mostrei os dois primeiros livros. Eu vim trazer a resenha e... É uma resenha e mostrar pra vocês o livro dos personagens do Harry Potter que eu acho que é um dos meus favoritos. Dos três que lançaram, esse é um dos meus favoritos. Eu tô muito em dúvida se esse é o meu favorito ou se o dos Lugares Fantásticos é o meu favorito. Porque eu não falei no vídeo do... Eu nem cheguei a falar no vídeo dos Lugares Fantásticos mas pra quem fez arquitetura, pra quem fez desenhos anteriores pra quem mexe com esse mundo de arquitetura e engenharia vai simplesmente ficar babando em todos os lugares porque tem os mapas, tem as plantas de cada lugarzinho de cada cômodo, de cada pedacinho de Hogwarts e Alcedores e Hogsmeade e tudo mais. Então, eu que fiz design de anteriores e amo arquitetura e amo tudo ligado a esse universo de construção e de designer eu fiquei babando naquele livro. Porém, este livro aqui também me fez ficar com os olhinhos brilhando. Todos os três fizeram, tá? Mas aqui, este aqui também é muito, muito lindo. Por quê? Eu que sou uma pessoa ligada também, a moda. Este aqui tem todas as características dos personagens das roupas, do processo de utilização de cada personagem que é incrível, incrível, incrível. E eu fiquei babando nesse livro e eu achei sensacional. Então, eu ainda não sei me decidir se esse é meu favorito ou se um dos lugares fantásticos é o meu favorito. Mas, o primeiro livro que eu uso os animais os animais de Hogwarts e onde habitam eu nunca me lembro certinho o nome deles mas o primeiro é sobre as criaturas mágicas eu acho que é a criaturas mágicas do mundo e o primeiro livro que são sobre as criaturas mágicas o segundo sobre os lugares de Hogwarts de Hogwarts, não, do universo de Harry Potter e esse aqui são dos personagens dos filmes são dos personagens do Harry Potter os três são maravilhosos e provavelmente eles vão lançar mais porque todo mundo compra porque a fã de Harry Potter compra tudo mas assim que eles forem lançando ou se não lançar mais mas se lançar mais eu vim aqui mostrar pra vocês e este livro aqui tá incrível e cada um vem com uma corzinha diferente, né? eu já falei que essa edição é da galera recorde maravilhosa, todas as edições eles sempre arrasam e esse aqui vem uma cor não chega a ser preto é um chumbo mais ou menos e tem o Delmodoro, o Harry, a Hermione e o Rony na capa e aqui atrás tem o Voldemort, a Dina a Luna e o Snape e aí eu vou mostrar de pertinho pra vocês todas, todas todo o livro porque é muito bonito mesmo muito bonito tem umas ilustrações incríveis incríveis que eu acho que mesmo quem não é fã de Harry Potter vai ficar babando porque os traços são incríveis então é isso então antes de mais nada tchau 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 tchau